Música 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 Eu só quero um amor E agora eu vou sofrer Um chão para mim Eu sei que assim Cadê o meu ser? Um chão para mim Eu sei que assim Cadê o meu ser? Um chão para mim Um chão para mim Um chão para mim Uma forte arrua que é massa Que quer um beijo, te rir, o que é que tem beijo Que a palavra me desige, mas se eu te anjo Aí só dá pra você Que quer um beijo, te rir, o que é que tem beijo Quando eu me vi já, você caiu no chão No chão, tudo fechada, mas eu não posso fazer Vai dar um beijo, que eu posso ver Que quer um beijo, que eu posso ver Que quer um beijo, que eu posso ver